Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me ara Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me ara Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos Me levare Levante as suas mãos Me levare É que a tua presença Me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença Me faz É que a tua presença Me faz É que a tua presença Me faz em qualquer momento Ficar em paz É que a tua presença Me faz em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei que vou ficar Contigo eu sei que vou ficar Eu tô bem, porque tem O alguém que sempre fica aqui Quando tudo só pior Ah, que saudade Pai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, voltar a ser como criança Eu não suporto viver mais de lembrança De quando te encontrei Quando te conheci Pai, como sinta a tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Pai, abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Pai, aqui saudade Pai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, eu não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, voltar a ser como criança Eu não suporto viver mais de lembrança De quando te encontrei, quando te conheci Pai, como sinto a tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Pai Ei, Jacó Sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto E fará surpresas Sei que os anos Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia o seu José Não estando lá Mas deixo-lhe falar Aguenta Coração As lágrimas Cairão Terão notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta Sei que os anos Disseram que já era o fim de José Aguenta Coração As lágrimas Lá no meio do Egito E vou um ralo pra mostrar Que eu sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus As lágrimas As lágrimas Que de novo Que de novo você ainda Ele vai ver Que de novo você ainda Ele vai ver Em Tua presença Eu estou Para te encontrar Tudo que tenho E o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir Quero ouvir Em mim Deixe o céu Descer Mostra Tua glória Ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu Descer Quero ouvir Quero ouvir A Tua voz E contemplar Os Teus sinais Poder sentir O Teu mover Transborda-me Te amo O Teu poder Sobra Teu vento Em mim Deixe o céu Descer Mostra Tua glória Ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Deixe o céu 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 Como um vento de poder Eu posso ouvir O som do sal Recorre em nós Como um vento de poder E quando tu chegas Tudo muda Tem pessoas Mas tarde obedece A sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Teu melhor amigo Eu sou teu amor Eu sou teu amor Eu sou teu amor Coragem Coragem Eu sou teu amor 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 Teu melhor amigo Eu sou teu amor 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 É a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu Elas alcançam que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade E eu só quero estar aos seus pés E eu só quero estar aos seus pés Na tempestade Na tempestade Sei que és meu Escondejo 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 Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor, que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor, seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor, que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor, seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entrego Grande amor Vestes limpas me entrego Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza, Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Tu serás Fiel pra sempre serás Resúgio e fortaleza, Tu, Jesus Do seu coração Eu não me amarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Nossa salvação Pra sempre convido Em ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em ti descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em ti descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Em ti descansar Tu me guias Por seu favor Por seu favor Não me amarei Não me amarei Eu não atreverei Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha provisão Nossa salvação Eu sempre convisão Eu sempre convido Em ti, Jesus Minha provisão 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 Bondade Justiça Nós encontramos Em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos Em ti Graça maior Que me amou Hoje eu vivo Em teu amor Confiarei Somente em ti Bondade Bondade Justiça Nós encontramos Em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos Em ti Bondade Bondade Justiça Justiça Nós encontramos Em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos Em ti Com meus olhos Em ti Eu virei Suas promessas Cumprir Bem Enfirmado Estarei No deserto Eu não vou desistir Com meus olhos Em ti Em ti Eu virei Em ti Em mim Com as promessas Com as promessas Com as promessas Estarei, desejando desistir Bondade, justiça, nós encontramos em Ti Verdade, infidelidade, é o que vivemos em Ti Bondade, justiça, nós encontramos em Ti Verdade, infidelidade, é o que vivemos em Ti Encontro em Ti A força que vem de dentro do meu peito Que bate só por Ti Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos És como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Quem manda o Cristo Estrua meus medos Pois sei que não sou Nada sem o Teu amor Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos Estrua meus medos Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Transforma quem eu sou Quem manda o que estou Amém. 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 Se meus pés estiverem cansados, a graça firma os meus passos, quando a fé estremece, mesmo sem ver, sei que te mofes. Digo aos montes, movam-se, digo ao vento, cesse agora a ponder no nome de Jesus. Digo aos montes, movam-se, digo ao vento, cesse agora a ponder no nome de Jesus. Em Ti é o poder pra curar e salvar, em Teu nome iremos profetizar. A céus abertos sobre este lugar, derrama a Tua chequina. A céus abertos sobre este lugar, derrama a Tua chequina. Digo aos montes, movam-se, digo ao vento, cesse agora a Tua chequina. Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, cesse agora A poder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que esse mar Não abra, eu ainda te darei Tudo que sou Tudo que sou O que é seu Para o seu louvor Tudo que sou Tudo que sou Eu te adorarei E eu te adorarei 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 Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória O Teu é o poder Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória O Teu é o poder Pra sempre, amém Então vem me incendiar Meu coração ao Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito, Espírito Eu adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que dance como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos que dance como fogo Vem, vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh 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 Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a famos, aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor 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 Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a famos, aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Eu andei sem destino Eu perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Música Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Consertar os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E passar morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh A casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Ai, ai Mas pode mexer na estrutura Ampliar o ambiente Consertar os defeitos pra você ficar Eeeh Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E passar morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, ai, ai Oh, oh, oh Fazer morada Oh, 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 oh Fazer morada A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Ninguém entende Acabou, acabou a história Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado E hoje você é o resultado dos dias nublados É pra você É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais E hoje você é o resultado dos dias nublados Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda Deixa Ele olhar De tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Jesus é a calmaria Eu vou te groom Não me vamos sim antecipando a tua forces Esse cação O meu combustível O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si Pecado e dor Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou Um amor assim Um amor assim O mundo não conheceu Um amor assim O mundo não conheceu Deixou a sua glória Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Vinha par do seu amor Quem apague seu amor E apague seu amor A cruz me libertou Seja exaltado Seja exaltado E apago seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória e poder Pois a Tua glória quero ver Tua voz encorre em meu ser Tua voz encorre em meu ser Tuaё cul 보여 Tua voz encorre em meu sour Tua voz encorre em meu ser Tua voz encorre em meu sentimento Tua voz encorre em meu ser Tua vez nada Tua mochila ou terceiro Tua Пérias�� fancuada Tua amplitude